Qual é o problema? Desculpa te perturbar. Estamos fazendo um contrato. Eu sei disso. Então o que é que houve? Temos que parar esta venda, haverá muito sangue derramado. Ah, para com isso, Ray. Eu falei com a embaixada da Costa Rica. Falou com quem? Com a embaixada. Sobre isso. Desde que chegou ao poder, Cordoça aumentou o orçamento de defesa de São Miguel em 400%. Agora quer começar a fabricar os pacificadores. Ninguém segura esse homem. Você já imaginou o homem exportando o caça mais mortífero do mundo? Com quem você falou? Eu falei com o embaixador de lá. Olha, ele está aqui, eu vou buscar ele, espera um momento. Você trouxe ele? Não olhe para mim como se eu fosse um fanático religioso. Só quero que você fale com esse homem. Não podemos continuar com isso. Todo mundo está usando esses dois países para despejar seu lixo, o que ninguém mais quer. Depois demonstramos surpresa quando a guerra começa. Eu não quero mais tomar parte nisso. Espera um pouquinho aí. Ray, Ray, Ray. Por favor, vem cá. Ray. Tudo o que estamos fazendo é vender um artigo. É como um refrigerante, eles vendem para todo mundo. Vendem para os ingleses, para o Ira, para os árabes, para Israel, para o Fidel Castro, para Rockefeller. O que importa mesmo, Ray, é quem faz a venda. Se não vendermos, outros venderão. Se não fizermos a venda para São Miguel, outro fará. E no que me diz respeito, é melhor que nós vendamos. Agora me faz um favor e vê se larga do meu pé. Ray, Ray. Se livra desse cara agora.